Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje eu vou ligar pra mais um episódio aqui do nosso Mestre do Commander Vamos tentar pegar um nuclear hoje aí, só tem que ver uma classe boa né cara A Scar H ainda não tem as coisas liberadas pra nós A FAO também não, a FAO na verdade tem só que Sei lá cara, vamos ver, vamos tentar aqui então com essa type Bom vou dar um corte aqui, vou procurar a partida e assim que eu achar eu volto beleza, aguardem aí Voltamos aqui galera, eu acho que a partida vai estar em andamento Então não vai dar pra nós pegar um nuclear nessa cara Tô aqui no mata-mata em equipe Como é que a gente consegue fazer a primeira partidinha do dia Pegar minha type aqui, a partida já tá em andamento então não vai dar pra nós fazer nada cara Vamos tentar ganhar pelo menos aqui velho Talvez pegar um Vissatzinho pra ajudar o time a ganhar aqui, vamos ver se vai Olha o cara lá, vai ter um cara aqui que eu tô ligado Passou ali, olha lá o cara Ai meu Deus, tem dois ali velho, sai Olha o cara aqui Calma, 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 não, 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 não Fui fugir da granada e o cara me matou velho Vamos lá, o problema é que o nosso time tá Quando entra assim o time é ruim a foda né cara Opa Morre Olha o cara aqui Morreu Tá dando umas lagadas, a monstra aqui Eita porra Acho que era a Balsimbat que tava no chão ali Eu vi ela, mas Olha o cara ali camperando Calma, vamos na calma Dá pra nós virar essa partida aqui cara Esperar o carinha aparecer aqui, cadê ele Opa Matou meu amigo aqui velho Eu quero ir com calma que eu quero pegar o AV primeiro Olha o que eles estão aqui Ah, rouba aqui o não velho Aí o AV pra galera Tem um maluco aqui Vamos ter mais Olha o cara aqui Tá de ghost Fazer um vagabundo Morreu, tem um cara lá Cadê ele? Virou o respaldo Vamos lá, empatou a partida Não, 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 não Calma Boa Soltaram o AV, olha o cara lá Tem um cara camperando aqui velho Tá camperando lá Mata não Matei Nossa senhora Mataram, boa Um aqui pro Vissati Agora vamos dar uma camperada de leves aqui Vissati pra galera Vambora Pena que não tava no começo essa hein Ai Que isso Tá o time todo aqui Vão dar a volta Vão dar a volta Ai Que isso Velho Nossa O cara ficou mirando ali Pelo menos conseguiu virar a partida Galera Vai ser duas Eu queria tentar pegar o nuclear no Fiforal Cara Só que o Fiforal não vai achar a sala Pra hora Matei Final kill 13 barra 2 Foi o que deu pra fazer na primeira partida Vissatizinho de leves aí pra galera Tá bom né cara Primeira partida do dia O Vissatizinho já tá Rendendo Bom Vou ficar na mesma sala Só que eu vou dar um corte aqui Quando eu começar a segunda partida Eu volto Aguardem aí Voltamos aqui Gurizada Vamos ver que a gente consegue arrumar Véi Mapa carrier Segunda partida Segunda partida do dia Primeira já deu um Vissati Vamos tentar pegar aqui um Nuclearson Deixa eu botar os caras Pra evitar que eles falem Vamos embora Cara Vamos embora Vamos lá Ó o cara já tocou um Um granadinho lá Não tem ninguém aqui Opa Tem um agabundo me atirando aqui Rapaz Ó o cara lá Ai meu Deus Queria matar o de trás E matei o da frente Show Calma que ele tá aqui Vamos lá Calma não Não Ah o cara ficou camperando Véi Sacanagem Cara vai ser muito difícil Pegar nuclear no TDM Só que domination É foda A chassala Mas vamos lá E free for all Não tá achando também Véi Sacanagem Esse cara não morre De ficar mirando ali Não morre Não vai vir aqui Já era Já não era mais tempo De pegar nuclear Já tá 12 kills Já O cara lá Meu Deus Eu tô muito cego Véi Eu não tô vendo os caras direito Wave Boa Olha Ai 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 Nossa O cara aqui Opa Matei Tem mais um Cadê ele Tá campeão Dá pra descer aqui Que eu tô ligado Tá parado Vai tomar um Head of the shoulders Vamos lá Vamos pegar o Vissat Cara Dois Vissat E aí É sucessagem Roubaram-me aqui Opa Os caras vão nascer aqui Não nasceram Cadê os caras O cara nasceu sim Eu sabia que ele nasceu aqui Tô masturbando Mandou pedido de amigo Cadê os caras Véi Tem ninguém aqui Cara 5 barra 2 Eu não tô matando nada Pra quem pediu Queria pegar nuclear Tá difícil Ai Ele tá deitado Vagabundo Opa Cadê Vante de resposta Mete a carosca Mete a carosca Não matei Solta o vante de resposta Ganhar as assistências O cara lá Matei Dá assistência pra mim Filho Isso Deixa eu pegar a munição Dele aqui Ah O bisatizinho A gente tem que pegar Né Bisatizinho É obrigação Então o cara campeando Aqui Vai morre pra ele Aí filho Matou Boa Oi Boa Ó Esse time Tá bom demais Véi Ah Rouba aqui O não Tô perto do bisatizinho Tô perto do bisatizinho Fata pouco Vai Me dá uma assistência Lá agora Ó Um kill bisat Um kill bisat Um kill bisatizinho Aquele cara lá Cadê Não posso morrer Véi Ele tá lá Véi Cara vocês tão vendo Que eu tô muito cego Viu o cara ali Mas não conseguiu matar Véi Cadê Véi O EV O EV O EV time O EV time Cadê os caras Véi O cara aqui Deixa eu matar ele Véi Cadê Aí boa O EV Pera que já vai acabar Aí Bissat Show Tá bom Dois Bissat Na próxima semana Eu vou tentar Procurar Domination Só que tem que ser Mais cedo Véi Tá foda Ó o cara aqui Eita porra Vamos matar Viado Sai Ai caralho Cadê os caras Média carota Aê Morreu Caralho mano 11 barra 2 Cara Eu quero um time bom É foda Vamos lá Vai ter 3 gameplay hoje Agora eu vou tentar Um free for all Free for all É só nós Ninguém rouba Nossos kills Dois Bissat Tá bom Só que a gente matou Muito pouco Véi Cê é louco Cê é louco teu Cê é louco teu Vamos procurar A partida Free for all Free for all Free for all Mais difícil De pegar nuclear Cara Vamos ver Se vai achar Free for all Aí achou Um cara Boa Mas não pode ser Noctal Noctal não Tem que ser Outro mapa Noctal é impossível De pegar nuclear No free for all Muito difícil A não ser que eu Campere nas casinhas Deixa eu mudar Aqui o tipo Da minha internet Vou botar qual Qualquer não Normal Aí Sou seu fã Cara É nóis Quem foi que Mandou mensagem Deixa eu ver aqui Poxa Já traz mensagem Que eu me esqueci O nome do cara Nilo Show Salve aí Vamos tentar Na hijack Já é bom Pra pegar nuclear Só tem que achar Os player Viu galera Como é difícil Deixar sala Vou dar um corte Aqui Se eu achar A partida Eu volto Beleza Guardem aí Voltamos aqui Gurizada Pra terceira Partida Consegui achar A partida Cargo Contra todos Vamos ver Que a gente consegue Arrumar esse mapa Não é bom Pra pegar Nuclear Eu não sei Uma movimentação Boa pra ele Na verdade Eu sei Só que pra nuclear Não dá Porque tu acaba Morrendo Fazendo O negócio Que eu faço Aqui Mas vamos ver Que a gente consegue Arrumar Né Véi O negócio É nascer aqui Porque tem Dois respawn Cara Até pegar O av O cara lá Morre Morreu Ah velho Não Ah velho Para Esse mapa É muito ruim Véi Nuclear Não dá Mais Já morri Mais uma vez Então o negócio É nós ganhar Mesmo Eu vou Adicionar Uns inscritos Pra nós Montar uma party E jogar Domination Porque É muito difícil Pegar nuclear Você não tem noção Galera Eu tô jogando Sem o som Do jogo Então eu não tô Escutando porra Nenhuma Não sei Donde é Que os caras Vêm A minha internet É uma merda E é foda Cara Ainda caiu Esse mapa Ruim aqui Momento choradeira Da gameplay Sempre tem que ter Né O pior de tudo É ficar Sem o som Do jogo Cara Eu não sei Donde é Que tá vindo Os caras Ah Migrando host Já Puta Que pariu Vamos lá Pelo menos O visite Tem que pegar Já foi Dois Vou pegar Mais um Aqui Pra Terminar Com chave De euro O host Tem que vir Pra mim Vai Isso É o host Show Eu não posso Cair Né Eu não sei Se o cara Subiu Subiu A rato Quer me matar Cara Quase Tu consegue Cadê O negócio Não é se movimentar Aqui Cara Só que eu fui O cara Veio na hora Errada Dali Ó Eu mirei Ali Aí eu vim Pra cá E quando eu Voltei O cara Apareceu É sempre Assim Ai meu Deus Matei Sortei O avino Ativante Acabou Ainda bem Morre 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 Velho Morre Cara Meu Deus Ah Para 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 Sai daqui Aham Para 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 A gente não pode perder O cara Tá 9-0 Ele tá Camperando Naquela Casinha Eu Pensei Em Camperar Lá Para Pegar O Vissat Quando Eu Falei Não Não Vou Camperar Galera Vai Me Xingar Morreu Otário Ele Tava Camperando Nessa Casinha Aqui Não Sei Se ele Chegou A Pegar O Vissat Mas Ele Tava Camperando Aqui Que Eu Morri Uma Vez Para Ele Ele Vai Voltar Mas Para Ele Voltar Não O cara Tá 9-0 Velho Agora Ele Morreu Tinha Dois Caras Um Eita Dois Caras Com Zero Cadê Ele Só Tem Um Cara Aqui Ainda Bem Que Eu Isso Nossa Quase Que Esse Cara Me Mata Mano Que Isso Ai Vem Pra Cá Aí Ó Vamos Lá Pegar Ele Lá Para De Destruir Minhas Coisa Caralho Ó O Cara Lá Morreu Ó O Cara Aqui Mano Morreu Estamos Ganhando Faz Muito Tempo Que Eu Não Pego Nuclear Cara Nossa Quase Que Ele Me Mata Vocês Viram Velho Atirei Antes Quase Que Ele Me Mata Passou Correndo Pra Lá Não Vem Ninguém Nas Minhas Costas Dessa Vez Matei Boa Dois Que O Visat Peguei Visat Tira Um Kill Só Chupa Chupa Meu Visat Pena Que Não Vai Dar Para Nuclear Devia Ter Feito Essa Movimentação Desde O Começo Vai Vem Chupa Aí Ah Não Não Destrói Esse Antivante Aí Cara O Meu Tudo Destrói Essa Merda Aí Também Ae Boa Moleque Boa Moleque Vamos Tentar Pegar Um Medalha De 20 Será Que Dá Vem Pra Cá Pegamos De 15 Cadê Os Caras Passamos De Level Boa Falta Três Kipo De 20 A gente Só Pegou Eu Não Sei Se A gente Pegou De 20 Outra Vez Falta Pouco Pro Nuclear Cara Porra Faltava Pouco Pro Nuclear Se Não Tivesse Morrido Aquela Vé Um Kiv Sat Vamos Campear Um Pouquinho Esperar Que Vagabundo Vim Aqui Vamos Cara Não Eu Sou Muito Noob Cara Pelo Menos Deu 4 Vsat Eu Acho Nesse Episódio É Nesse Episódio Foda-se Chupem Minha Final Kill Cara 30 30 Barra 5 Tá Bom Vamos Voltar Aqui Pra Ver A gente Passou De Level Vai Ter 3 Gameplay Galera Então Deixa O Like Aí Galera 200 Like Aí Pelas 3 Gameplay Com Vsat Em Todas Nessa Aqui Double Vsat Double Vsat Pelo menos A gente Pega Medalha De 20 Cara Já Tá Bom Aí Tá Pra Liberar Emblema Liberou Dogs Desumano Like A Boss Vamos Voltar Aqui Vsat Liberou Dogs Deixa Eu Só Tirar Esse Negócio Que Vocês Sabem Que Eu Odeio Ficar Vendo Esses Coisinhos Verde Aqui E Não Saber O Que Que Liberou Ah Não Tem Mais Um O Que Que Foi Aqui Ah As Letras Deixa Eu Passar Aqui Rapidão Porque Esse Negócio É Muito Chato Véi Que Liberou Pra Nossa Type Bom Liberou Lente Híbrida E Pente Estendido Então Era Isso Gurizada Vou Me Despedindo Por Aqui Falou Até Mais E Fui